Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal, já pensou nós morrando em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém Passos o NIT3 e começa, namora a família Ai meu Deus, é sem final, cadê a energia de vocês? Hoje contigo eu vou brincar de roleta russa E tocou que me fuderam pro seu casaco de camuça Porque isso aqui não é crise, é verdadeira Quem tenta enterrar a semente, tá emissa a floresta inteira Cê sabe que é verdade, cultura brasileira Cê sabe que eu não tô aqui para marcar bandeira Sabe por que cê tá de brincadeira? Hoje bastão eu vou enferrar Vai no meio da sua cabeça, quem sabe assim Cê não entende que sua rima é tóxica Sabe que meu pisar ele não faz nenhuma lógica Porque eu te mostro a nostalgica Hoje eu vou botar fogo em toda sua árvore geniológica Sabe que é verdade, que não vai ter um fruto Sabe por que meu mano, hoje eu te expulso Porque meu fim passa para os meus aprendizes Hoje eu sei comer capimba, começa com a raiz Eita porra Mata ele, meu irmão Cê falou do meu casaco de camuça e deia na estroca O meu casaco é feito é de couro de idiota E agora, pra você cala a boca Eu já tenho casaco, pelo visto hoje eu vou ganhar uma toca Então, é dessa forma mano, eu sempre o tema Cê falou que vai tacar fogo até na minha árvore Mas eu te digo qual que é seu dilema Pode tacar fogo na minha árvore, eu tenho um ecossistema E é isso que eu faço pelo hip hop Agro aqui não é tudo, porque agro não é pop Mas esse agro é lock, por isso que eu te mato Cê vai pra Globo na realidade e é seu ultimato E agora, eu digo amigo no improvisado Você na minha floresta é só largado e pelado Barulho para cima, tem 13 Limit 1 a 0, winit, terminou, começa Joga por cima, meus queridos Joga por cima, meu irmão Batalha não é rolê, é concentração de gangue O que vocês querem ver? Joga por cima Batalha não é rolê, é conceitação de gangue O que vocês querem ver? Joga por cima Na verdade, você na rima não se torna sócio Agora eu vou acabar com todo o seu agronegócio E agora eu te mostro qual que é dessa parada Você no paraíso é a maçã infectada Ou seja, a gente vai levando na levada Eu lavo a sua cara, só que hoje é de porrada Então, disponha que essa surra que é de graça É 0800, a carniça vai embaça Eu sei, amigo, cê pode falar o que quer Mas eu penso aqui do início até o fim Cê vem de pé azar, tá se achando Joga Mas não chega na unha do parceiro Douglas Jim E é isso, que a gente vai falar no compromisso Ataque é difícil, construir é mais ainda Por isso que eu trago a mensagem desde o início Pra que chegar ao final a plateia ouça ela linda Eu sou a maçã, entendi que o Driz é vilão Eu sou a fruta que acabou com o pecado todo cristão Cê sabe que é verdade, aprende que essa é a galhagem Porque seu freestyle não tem curta quilometragem Falou do Douglas Jim, essa é a rima Também representa uma mina Tem tão bom comigo na esquina Porque seu freestyle contribui Eu também preferi a Dinadinho por cima, a Clararima Falou até de árvore, aprende qual é a viagem Você só aprendeu de árvore no riste de selvagem Aprende qual que é o papo, pode crer O que cê sabe sobre a mata é muito mais que o SPT Aprende qual que é o papo, evolui Será o SPT, mata árvore pra fazer jequitim Aprende qual que é o papo, cê fuma frita E se cê passa jequitim, cê consegue ficar bonita É toda essa batida Representa o couro, eu sou a Emicida E você é a Dinadinho na rebatida Terceiro! 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 Ah porra! E aí cuzão? E aí? E aí? Eu ia chamar você de cuzona, mas não vou chamar Eu já chamei Ah porra! É terceiro rapido! Cada uma porra do todo mundo! Nossa senhora mano! Aê! Você te volte aí Guilamo! Você vai levar! Todo mundozão! Uou! 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 Uou Uou! Uou! Você falou que se cê coroa é de idiota Aprende qual que é o papo, mano Porque é verdade, aqui não é fofoca Sabe porque, meu mano Apenas não derrete Você pode ser um leão da sua pele Vira um carpete Eu posso ser um leão minha pele Vira um carpete Mas o erro de você é julgar a caminha do dia Agora eu te digo na moral Você nem é leão, digno de ter criado no meu quintal Eu posso até ser leão, você não entende, é cruel Você é o leão de nada, eu sou o leão de Israel A parte que eu to acabo, essa que é a minha história Não adianta, nem é com o sangue que eu acabo com essa história É o leão de Israel, a terra veio separar Peçar ajuda, oxalá que eu vim ser o leão de Judá Então isso, amigo, você não pega a E Você sabe que o leão de Judá é o famoso Celacier Celacier não entende que você é MC Acostuma com a derrota que a vida é Celavie Você sabe que é verdade, que agora eu te estrago Hoje eu acabo com a sua vida no pique do Tchumaco A vida é Celavie, mas você adivinha Quem que é o MC que não tá livre das cordinhas Então é essa que você não pega, então tchau Você sabe que eu te acabo na base do Mano Brown É como eu falei semana passada, aprende que eu sou uma peda Corrente que tá no pé Hoje em dia eu sou assento Aprendi que é o que é o papo, não é viagem Porque eu faço a poesia, não pique carros do monte atrás MC é só de mídia, pois só quer falar besteira É sem corrente, no pescoço e comida na geladeira E é isso que vai no compromisso, não é? Ai, mas eu sei que você não pega o Gangsta para trás Palmas, parabéns Parabéns, foi mostra essa batalha Vamos lá Apreensão, apreensão Barulho para as rimas de 13 Limit Três e primeiro finalista da noite Palmas para o INIT aí quebrada E aí, seu safadinho Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui para falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho Tchau